E aí, como anda o remaster do Red Dead Redemption 1? Hoje rumores sobre o possível retorno de Red Dead Redemption estão ganhando força novamente, e agora surgem novas evidências que sugerem que a Rockstar pode estar de fato trabalhando uma nova versão com John Marshall. Após a recente reclassificação do jogo na Coreia do Sul, novas informações foram trazidas à tona por TES2, que já compartilhou informações desse tipo no passado. Dessa vez, alguém avistou o código-fonte no site da Rockstar e encontrou a referência RDR1RSP, que a galera está traduzindo aproximadamente como Rockstar Games Apresenta Red Dead Redemption 1. O primeiro jogo de Red Dead está preso lá em 2010, não possui a versão para PC, e no universo do PlayStation você só consegue jogar ele no Play 3. Jogadores do Xbox têm mais sorte, pois tem a versão original do 360, que pode ser jogada nos consoles mais recentes, inclusive com melhorias que deixam o jogo muito mais bonito que a sua versão original. Se você é fã de Red Dead, então fica de olho nas novidades que pode sair um remaster por aí. Se você gosta de notícias ou curiosidades games,